A pessoa não se ama, não ama ninguém, não tem condições. Atilho. Preta, voltando a falar do seu maravilhoso pai, o fato é que ele já, desde cedo, desde que você nasceu, ele já criou umas polêmicas com o seu nome, por exemplo, porque ele foi registrar o seu nome. No cartório, o Escrivão se recusou a fazer o registro, né? Isso mostra também um pouco como a sociedade mudou ao longo desse tempo, né? Mais ou menos, né, Atilho? Compositor de Destinos, de Tambor de Todos os Rios. O Sr. Jorge não conseguiu registrar o filho dele também, de primeira, samba. O filho do Sr. Jorge também teve questões, o Tabelião também não quis registrar ele, ele também teve que... Então, você fazer um, né, pensar que há 50 anos atrás, meu pai passou por isso e o Sr. Jorge passou por isso agora, recentemente, porque não foi de imediato que ele conseguiu registrar o filho dele de samba. Hoje existem muitas mulheres, muitas meninas que têm o seu nome. Tem muitas pretas, isso é incrível. Eu me chamo Preta Maria por isso, porque o Tabelião não quis e falou pra minha avó e pro meu pai que preta não era nome de gente. Meu pai deu o escândalozinho, porque se tem rosa, clara, bianca, por que não pode ter preta? Com esse argumento, né, não tem mais o que fazer. Mas a minha avó tava ali e ela falou, vamos botar o Maria, minha avó Avangri, vamos botar o Maria, que se ela crescer e não gostar do Preta, ela fica com o Maria. Minha avó deu uma... E aí o Tabelião falou, tá bom, tá bom, Preta Maria pode. Eu amo o Preta Maria, amo que me chamem de Preta Maria, pessoas muito íntimas me chamam de Preta Maria. Fui entendendo, sempre amei meu nome, assim, óbvio que na criança, uma época eu quis me chamar Priscila, mas porque era tanta gente, tanto bullying, hoje o famoso bullying, na época não se falava bullying, mas era tanta... É Brenda? Brenta? Eu falava, não, Preta. Aí uma hora eu falei, ai mãe, eu quero me chamar Priscila. Eu me lembro que a filha da Baby tinha trocado, trocou de nome depois, né, era a Riroca, virou Sara e depois eu falava, meu Deus, por que eu não fiz isso com o meu nome? Mas aí também passou, assim, a primeira adolescência eu já estava amando o meu nome e cada dia amo mais e que bom que tem muitas pretas e que bom que as mulheres se auto-intitulam e botam esse nome ou no registro ou nos seus nomes, a fantasia é lindo, assim, que venham Estigma virou carisma, né? Virou, virou. É isso, ressignificando tudo até o nome. A gente vai para o último intervalo e volta já já.